Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você as dezenas sorteadas na loteria Dupla Sena, concurso 2020, hoje é 05 de dezembro de 2019. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Muito bem, vamos agora conferir as dezenas. Dupla Sena, primeiro sorteio. Uma boa sorte para você. Dupla Sena, segundo sorteio. Dupla Sena, segundo sorteio. Dupla Sena, segundo sorteio.